Alguém Alguém, talvez por maldade, sempre a falar de esperança Valeu-se da ingenuidade do meu pensar de criança Se o pranto as faltas redime, eu choro, lamento, enfim Aquela marcha sublime que não tocaram pra mim O mundo é que me condena, mas Deus o juiz dos céus Há de tirar-me por pena do banco frio dos réis E se o remorso me escalda, a consciência me diz Não é somente a Grinalda que faz a mulher feliz Não é somente a Grinalda que faz a mulher feliz O mundo é que me condena Mas Deus o juiz dos céus Há de tirar-me por pena Do banco frio dos réus E se o remorso me escauda A consciência me diz Não é somente a Grinalda Que faz a mulher feliz Que faz a mulher feliz E se o remorso me escapa A consciência me diz Que faz a mulher feliz 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 Que faz a mulher feliz